Começando o dia muito mimada, gente. Olha só, recebi aqui o convite do Festival Team. Na real eu vou mais, porque é do lado da minha casa, porque minha irmã é muito fã. Mas eu tenho certeza que vai ser legal, porque tem uma galera muito legal participando. O Festival Team tem um quiosque da oficina Lambi-Lambi. E aí as pessoas conseguem colar, mostrar as suas artes nesse painel. E olha que incrível, é muito legal. Estamos aqui na vila de descanso. Estamos no backstage da galera que vai se apresentar em breve. E olha isso, gente. Tem jogos do Xbox, tem comida. Tem eu. Tem a Bê Herreiro. Gente, é porque eu vou chegar lá e vou representar. Já estamos aqui na entrada, no blue carpet. Sério. Ai, porque eu tô muito ansiosa. Oi, gente. Hoje é dia de Festival Team. Tô indo lá acompanhar uma galera, encontrar amigos. Gente, eu e a Margem estamos prontas e estamos indo para o Festival. Sim. E gente, eu queria falar pra vocês que o Quartetop vai cobrir o evento, o Festival, pelo Instagram da Samsung, pelos Stories. Então acompanhem tudo. Aê galera, agora mostrar um pouco pra vocês do... Agora a Marga, mas mostrar pra vocês um pouco do Festival Team. E avisar que eu já cheguei, já tô aqui. Tá sensacional. A gente acabou de vir de uma salinha ali, onde tem uma arena de games. Muito maneiro. E agora a gente tá indo pra área VIP. Só mostrar pra vocês. Vou mostrar a mão. E eu tenho certeza que vocês podem cantar mais alto ainda essa próxima voz. Uma conversa mais ou menos assim. Galerinha, o Gabriel Elias tá aqui. Dá um oi. E aí? Saúde, saúde. Daqui a pouco ele vai subir no palco pra cantar, gente. Tô super ansiosa pra ver. Aí sim, quero ver se vai estar assistindo mesmo, hein? Vou contar aqui depois se ela viu ou não. Tá que eu sou isso ou aquilo. Sabe muito bem que a gente nunca teve nada. Não agradecer durante o tempo e não foi. Então... Não agradecer durante o tempo e não foi. Não agradecer durante o tempo e não foi. Porque ele vai estar lá no palco. Então, confiram tudo nos stories. Aperdeu, gente. Ai, gente, olha aí. O Perú agora tá assim já. Ele não para. Bora! 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 Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! tirar agora nesse negócio da Samsung. Olha que top, gente! E tem um outro. Olha aqui. É um homem e uma mulher. A Bela é homem. Bicadeira, tá zoando. Gente, estamos aqui com a Sofia maravilhosa. Ela se apresentou. E aí, o que você achou de se apresentar? Eu tô muito feliz. Muito bem. Muito carinho pra vocês. Então é isso, gente. Beijo! Beijo! Oi, gente. Oi, gente. Nós estamos aqui com o Luque e com o Pablo. E aí que você tá achando do festival? Eu tô continuando a gente. E aí, vamos lá, 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 vamos lá. E aí, vamos lá, 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 vamos lá. Gente, tá sensacional isso aqui. Tá muito incrível, vocês não têm noção. Não, vocês não têm noção. Beijo! Ela é você, ela é você Ela é você, ela é você Ela é você, ela é você Eu sou um prato pra escuta Pra falar de amor Mas eu vou com você Eu vou, eu vou Eu gosto de você Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E agora eu vou jogar essas lindas Que estavam pagando a cobertura aqui Sim, gente Também De replay desse dia, por favor Sim É pra tomar Sim Sim Maravilhosa Maravilhosa Mas tá acabando Tá acabando Quero mais, quero mais Eu sei que eu vou tentar ir destruir Não me vai Eu sei que eu vou tentar ir destruir E agora eu vou jogar O que é isso?